Música Bom dia E aí pessoal, olha o tempinho como é que está gostoso Bom dia galera, seja bem vindo Você pescador Você amante da pesca Simpatizante pela pesca Seja bem vindo ao nosso canal Gil e Ivan na medida da pesca Chegamos cedo no rio Vê se a gente bebe água limpa né Anessa Quem chega primeiro bebe água limpa Desce jeito, e os peixões aí pulando Talvez pegue uma isca aqui galera Para ver o que sai Hoje a gente não vai prometer nada não Vamos tentar de tudo um pouco Nossa E ver o que que dá É isso aí Bora lá Toda sonhadinha Oh bagaceira Vai lá pequeno Vai lá pequeno Vai sim garapa Você vem Vem Enfim E aí galera É um barulho bacana de ouvir, não é? Eita Isso aqui parece ser uma caranha Viu É Apesar dele aqui Pô, quem tenta trazer sem soltar É É Vamos ver se dá para trazer Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jesus do céu Não é Soltou, soltou Não sabe qual é que pesca Ai meu pai Recolhe aqui para mim Já tem que soltar Recolhe aí o O o o o É Isso aqui É O que é? O que é BV BV É É É Carnavalho O que é? Fiquei fazendo uma linha igual besta Oh, galera, tomara que saia o peixinho, galera Pega aqui, meu, vem passar agora Meu Deus, cadê a hora de passar ele aí? Vixe, não podia cair na água, menina, gente Bora lá Nem derrubou as peixinhas de novo Cadê a linha? A Sérvia, o Fih foi mais pra lá, foi aqui não Ah, isso Pega É nossa, carapa Traga um cesto Segura aqui, não Graças a Deus Segura aqui, meu bem Aí, galera Bão ou não é? Nosso Deus eterno Aí, galera Boa, não é? Graças a Deus O dia começou bem, hein, Nessa? Boa Tomara que vai até o final assim, hein? Tem que ir Primeiras horas do dia Só com milho, galera Bora ver se tem mais Galera, olha o anzalzinho aí, ó Esse aqui já é Já é o Número 1, se eu não me engano Caneludo número 1 Ó Pequenininho, né? Mesmo assim, eu consigo colocar aqui uns Uns 4 a 5 caroços de milho Esse caroço de milho Ele não foi cozido Né? Só de molho mesmo Pobô Sem adicionar nada Queria mandar um abraço aí, pessoal Pro Daniel Fonseca Do grupo aí de Nós temos aqui em Januária Beleza? Grupo de pesca Rancho Xandão Pescador Olha como é que fica Um abraço aí, Daniel O grupo nosso é só resenha, hein, cara? Bora aqui E a ceva não foi feita aqui, não Viu, Daniel? Só pra Você ficar ciente Ó Moço, que puxada que eu perdi Pessoal, já tá esquecendo Vocês viram a puxada que eu perdi aqui, né? Eu cheguei até a pegar na varinha Que tava aqui do lado Ferrei, mas Não consegui sucesso com ela, não Era a isca viva Provavelmente uma piranha boa Porque puxou bom, viu? Tomara que Até final do dia A gente pegue mais umas duas piranhas Né, Nessa? Aí, tô indo aqui na pingadinha, ó A varinha parada Os piaus A gente tava comendo milho fácil Olha aí, Nessa Olha aí, Nessa Vai levar a varinha Meu Deus Na hora que ela soltou, gente Caraca, Nessa Na hora que você soltou, cara A isca descer é melhor, moça Não vacila, não Moço, mas levou a varinha Que não tivesse travada ali Beleza Como é que é o nome? Como é que é o nome? Douglas Valeu Bacana, né, Nessa? Pessoal passa aí, gente Reconhece Às vezes reconhece a gente Gratificante demais Douglas Um abração aí, Douglas Valeu aí, fortalecei Já falou que deixou o like, hein, Nessa? Eita Vamos lá Quem é que não gosta de peixe? Ah, jurubeba Oh, jurubeba Será que é outra, nega? Será que é outra, nega? Deus eterno, galera Deus eterno Vou acorchar um tiquinho aqui Que você também não vai sair no desespero assim, não, filha Pode recolher, meu bem Ei, soltou 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 Não podia ter apertado a flexão Soltou não, galera Opa Aí sim, hein, Nessa Aí sim Parabéns, Nessa Arrocha aí Aí, galera Foi quebrar Isso é a desvantagem de você não usar o O encastrou Vai lá, meu bem Senta aí Deixa eu levantar aqui Nossa, muita ação hoje, hein, Nessa Isso aqui pesou, né, meu bem Pesou? Parece que tem gancho ali, essa gramada Às vezes vem trazendo outra linha, será que não? Ah, de certo Ah Que traga toda Ela vendo Boa, garota Boa, garota Muito bom que aqui as pirãs também são gigantescas, galera Gigantesca Vem, Gideu Quer que salta o barco? Senta aí, meu bem Calma aí, bem Não é Briga Eu sou muito pequena Ó, sou muito grande Vou ficar sentado com o barco Vixe, Gil Enrolou no tudinho Vai comer a... Nossa Vai jogar pra gente Traz ela pra gente É, nossa Na ponta Quase soltando Na ponta, cara Olha Nossa Na ponta nada Mas o anzol pegou bem, ó Olha O anzol pegou bem, Nessa Parabéns Agora, caranha Eu perdi aqui Cadê aquele anzol que você fez Com o encastrou? Passa ele pra mim, por favor Deixa eu experimentar Primeira vez Vou colocar o encastrou Vamos ver se dá certo aqui Boa, garota Isso aqui tá com encastrou Eu quero ver se é me tomar Moça Moça Vou tentar trazer Vou tentar trazer Vamos ver se você se encastrou Seu peresta Foi você que fez Deixa eu passar a linha pra esse lado aí, meu bem Se você quiser recolher aí Porque senão eu tô achando que pode te embolar, viu? O meu tá mais longe ainda Esse corpo vai ter que embolar Não pode puxar nem que embola Bora tentar trazer Sem Sem soltar o barco dessa vez Vamos ver se vai dar certo Moço Bicha, tem força Viu nessa Tá achando que já pegou até a sua linha Puxa aí que vamos soltar o barco O que é que é isso aí? Eu tô falando que pegou, meu bem Quando é assim tem que soltar mesmo Tem que puxar mesmo Não tem jeito Vamos puxar, meu Porque meu avô pegou no seu peixe também Quando é assim tem que puxar, meu bem Meu peixe Meu avô pegou no seu peixe, meu Pode puxar Olha aí, galera A mulher temor, se ela não puxa a linha Quando a gente pede Embolou, foi tudo Não tem que embola Não, foi o dois que pegou Foi o dois que pegou Foi o dois que pegou, né? Foi o dois que pegou, né? O menino Foi o dois que pegou Eu tô vendo essa embolação que acabou acontecendo Tomara que o peixe não escape Escapa não Se escapar de uma, eu tô na outra Calma Boa garota Boa garota Boa garota Boa garota É morso É morso Posso pegar isso? Ela pescando Ela pescando com isca viva E eu com milho Então por isso que a gente já sabe qual peixe que ela pegou O que, meu bem? O que que não é? Tá puxando bem Tá puxando bom? Boa garota Chega pra cá Boa garota Traz ela Jesus do céu Socorro, Deus Não é atrapalhada Ó, piranhão, viu? Nessa do céu Parabéns Vida de pescador difícil Ainda é palhaço ainda Parabéns, Nessa Vida de pescador difícil Boa demais Bateria Boa garota Põe no gancho Ela tá aí ainda Ela tá aí ainda Proja um pouquinho ali pra... Vê aí Vê aí Ixi, não achou de novo Eu vou tirar essa outra linha minha da água aqui que eu tô com medo de ser Como é que é? Parabéns, puxando aqui Só falta a minha jovem Meu Deus Meu Deus Eu vou tirar essa outra linha Só que eu peço com a gente E xixi, Gil Me ajuda aqui, Gil Puxando o bolo? Sim, eu vi É sério Ixi, meu pai do céu Ela tá falando sério? É sério Então, pera aí Será que não vem trazendo mais coisa, não? Não sei lá Gil de Deus Gente, que horror Meu Deus, amiguinhos Puxou bom, hein? Tô vendo essa variança aí vai regando Gil Boa balcão Meu Deus, amado Ai, Jesus, me ajuda Tá rodando? Ó Iranha mesmo É que essas bichas pegam água nessa Parece ser grande Realmente é boa, né? Chega Aí, garota Segura aqui Segura aqui Pra ela não encostar em mim Pelo amor de Deus Segura ela aí Pera aí Pegada aqui Deixa eu sentar daqui Aí, agora sim Deixa eu ver aqui nessa Moça Menina só tá que quebra recordes, ó Grandona, meu bem Parabéns, Nessa Segura aí Galera do céu Olha Nessa, falar o que, Nessa? O que? Tem alguma coisa a dizer? Sem comentários Sem comentários Show de bola Nessa Hoje E eu achei que hoje ia ser fraco Pelo frio que tava fazendo, hein? Hoje Eu falei pra você aqui Falei que o sol também ia vir com tudo Hoje nós estamos brilhando Graças a Deus Nós estamos no sal, mas estamos brilhando Bora aí pra mais, pessoal E aí, galera A mulher parou pra tratar uns peixinhos aqui Peguei um aqui que Eu não sei se é caranha ou é piau Tá dando as cabeceadas boas Ó, correndo Quer que solta o barco? Não Eles vão trazer do mesmo jeito Na manha Na manha Só pra somar É, se ela quiser linha Ela pode puxar De abençoado, viu? Ó o Deus maravilhoso Uma pingadinha Essa é a vontade Sair de pás É pra abençoar Seu dia Abençoar o dia, né, Nessa? É sempre nas mãos de Deus Exatamente Exatamente Aô, varinha Bodoca, varinha Bodoca, varinha Tá parecendo ser caranha, não Daqui a pouco é a pacu Dando um monte de piau Ah, mas isso aqui foi um pacu Pacu CD Tem que ser um pacu CD grande Grande, né? Tem que ser Grande assim, de um quilo Esse tem força, né? Ah, não tem Aô, capitão Chegou na beira do barco Deixa eu passar a ver Vixe, pegou na corda do servador Peraí, peraí Pegou na corda? Não Ele está com força ainda, viu? Rapaz do céu Nossa, é um piau ajeitado É um piau ajeitado Meu bem Que maravilha de Deus Maravilha Filma aqui, meu bem Ah, maravilha de Deus Olha o tamanho desse piau, galera Levanta ele, meu bem Olha o tamanho desse piau Meu bem do céu Que maravilha, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, meu Deus Que dia abençoado aí nessa Pessoal, deixa o like aí Viu? Se inscreva, você que não é inscrito Bora ver se a gente pega mais um Ô, mestre Não peixe aí Chega pra cá E aí? Esse é o que você fez? E aí, turma? É, tudo bom Costa aí, costa aí, costa aí Rapaz Ô, cara, cê tá doido Pegamos Tem outra aqui também já tratada Aqui? Foi Aqui mesmo Manda no grupo lá que foi nóis Umas piranha boa também E aí, mano, desde você Pegamos os peixinhos aqui E aí, o resto tudo Os outros tudo Foi tudo fisgada perdida Aqui Vai molar aqui As alicadas são na lima, filho Você viu, cara? Tá aqui, ó Dourado Peguei um douradinho aqui e soltei Pequenininho Pequenininho Nesses peixinhos aqui Sarapó aqui deve matar pau Ô, valeu Vocês também, cara Valeu Pessoal Tardou Por olha só Foi muito bom Já não, eu vi? Exatamente Graças a Deus Muito peixe O suficiente Agora são Meio dia e quarenta E a gente não precisa Pegar mais que isso Já foi o suficiente Pra gente Pra gente abastecer Nossa geladeira Fique em paz Fique com Deus Deus abençoe a sua vida Abençoe a nossa vida Deixe seu like Se inscreva Até a próxima pescaria Se Deus Permite Fique Amém Uhul Uhul